Temos novo desafio pra jogar, então é claro que o Higuinho vai aparecer pra fazer a mágica acontecer Pois é, nesse vídeo a gente vai jogar o desafio apenas com bonecos, com bonecos, pois é Eu vou pegar um boneco ali, um boneco aculá, vou jogar de Edgar, vou jogar de T, vou jogar de Colt Pois é, eu sou um crime jogando de Colt, vou jogar de Piper, então eu vou testar minhas habilidades nesse vídeo Pois é, num desafio Pois é, coisa que é assim O bom é que é desafio Divina Infinita, então vai dar pra gente jogar Aproveitem esse vídeo porque tá maravilhoso e a gente vai jogar muito E é isso rapaziada, vambora né mano, infelizmente né, eu acabei já jogando uma Pois é né velho, eu joguei uma sem querer porque eu tava vendo aqui os mapas né, como é que ia ser Traga de Vida Infinita, aí eu sem querer cliquei em pronto tá ligado, e aí começou, até quitei da partida mano E aí simplesmente o bot conseguiu ganhar mano, o bot, olha isso aqui velho O bot ganhou mano, é, de morto ainda, num pique gema Mas é isso, eu não sei se vou fazer algum desafio, alguma brincadeira Como tem vidas infinitas, eu acho que dá pra gente dar uma brincada né mano E que tal se eu jogar Bom, eu acho que eu vou querer jogar com vários bonecos né mano Porque eu, pô mano, não tô jogando, só tô jogando com os mesmos bonecos Então eu vou estar esperando, me experimentando, novos bonecos Tipo coach, como assim, com um novo boneco Pois é né mano, eu mal jogo de coach Então eu vou estar jogando com ele, coach imperial aqui, que é um skin que eu acho bonita E é isso né mano, eu vou botar isso daqui E é isso, vambora, porque também a gente vai conseguir pegar esses Tortail Star, vambora né mano Tô, mano, vocês vão me ver Por que que eu não jogo de coach, por que? Ai gão, por que que eu não jogo de coach, vocês vão ver agora Vamo lá velho, ó, vou até ficar assim ó, mais pertinho E é isso, caí-me contra uma Jessie, um Room e um Corvo E é isso, vambora mano, mano Faz muito tempo que eu jogo de coach velho Vamo ver se eu ainda sei atirar Opa, a mira ainda tá afiada hein velho Putz, mas aí eu, aqui eu vou de base, beleza Mas meus tiros foram encaixados né mano, tudo bem, tudo bem Nem sério, é normal, é normal Normal, opa, tem o meu mano aqui Eu não vou estar quebrando nossa parede, se eu quebrar nossa parede vai ser vacilo Hum, mas se pá, na realidade eu vou ter que fazer isso hein velho Vou ter que quebrar isso aqui tudo Pois é, quebrei pra poder ver a posição da rapaziada Tô avançando aqui lentamente, vou correr pra cá Desvia do tiro do meu mano, desce pra cá Beleza, tamo conseguindo avançar A gente precisa avançar velho, tá, tudo bem, tudo bem Meu time tá conseguindo pegar o controle hein velho Opa, opa, Jessie Zona vai, Jessie Zona vai Consegui levar, mas eu acho que eu morro, beleza Consegui desviar muito bem do tiro aqui, eu morri tá Opa, tá, tudo bem, mano como é que eu tô saindo vivo disso velho Tá, meu Deus mano, vou tentar pelo menos dar uns tiros Beleza, consegui dar um tiro da Jessie Bem, nossa, 2x7, essa aqui tá complicada hein rapaziada Mas mano, a esperança é a única que eu morro É a última que morre, vamos acertar uns tiros né Meu Deus, tudo bem, vou tacar super Nossa, que super, meu Deus galera Mano, sou muito ruim de culto velho Tá, tudo bem, vai matar, ótimo Meu mano, meu Deus, o corpo pulou em cima de mim velho Tá, tudo bem, meu mano, o cast tá aí, vai dar pra segurar hein mano Boa, isso usou o acessório pra poder chegar mais perto Tá tudo igual, tá tudo igual no final das contas velho Tá, eu vou pegar isso aqui mano Ó, desvia do tiro dela, será que ela morre? Mano, agora que eu percebi que tá com esse bagulho de bomba caindo Mano, eu tô tão concentrado E agora, meu mano, eu acho que a gente vai ter uma certa vantagem Tá, opa, quebrou tudo, quebrou tudo Opa, opa, vamos atirar na Jessie ali Vou conseguir levar, consegui levar, boa Vou guardar minha super aqui pra tentar encaixar Ó, esse cara vai querer pular Opa, corre, 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 corre Beleza, consegui sair vivo, beleza Grum, será que eu acerto? Meu Deus, é um inimigo de acertar né velho Tudo bem, bom, a gente conseguiu virar velho Já é alguma coisa mano, consegui virar Ótimo, perfeito É, não joguei nada bem Mas eu vou tentar jogar com ele de novo né mano Porque mano, tem que treinar né velho Não joguei nada bem, mas deu pra jogar Deu pra jogar eu diria Vamos de novo com o coach que eu gostei dele aqui Tá ligado, eu só não joguei nada bem Mas é isso né mano, eu mostro pra vocês aqui Eita, mostro pra vocês que é a realidade E agora que a gente pegou uma bone Vai ser mais difícil ainda né Eita, pegou, mudou o mapa velho Meu Deus, só são duas vitórias velho Tá, tudo bem Na próxima eu mudo de boneco Vamos tá dando desviada pra cá Vou tá quebrando essa parede daqui velho Opa, aqui vocês morrem né Não é possível Meu Deus, eu consegui errar a rapaziada parada velho Tá, tudo bem, tudo bem Ainda dá, ainda dá Vamos lá, 1x0 Vamos lá, se consertar Mano, agora com esse bagulho quebrado Eu sinto que dá pra fazer mais coisa hein Principalmente eu né velho Eu sou um brawler Que gosto, quanto mais aberto o mapa Melhor pra mim né mano Então, o que é que eu vou tá fazendo Eu vou tá aproveitando disso né velho Opa, ela foi pro esse lado Beleza, acompanhar minha super Vou tacar, conseguir levar o corvinho A mira já tá começando a ficar melhor já Beleza, não vou tá pegando a bola Vamos ver se eu consigo levar alguém Pra cá, tudo bem Eu gosto desse poder estrela dele Que ele anda mais rápido Porém né, a parte negativa é que Opa, será que eu mato? Eita, tudo bem Eu tenho que corrigir o tiro né Com minha andada né velho Ó, consegui acertar ela Por conta do meu negócio Vamos acertar ali Aquele corvinho Será que ele vai? Eu acho que vai hein velho Opa, ai Tá, consegui levar Beleza Agora a gente faz gol hein Eu acho que aqui a gente segue hein velho Opa, putz Caraca velho Putz, ele não era pra eu ter morrido mano Não era pra eu ter morrido velho Mas tudo bem Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui velho Mano, a gente tem Pouco mais de um minuto Pra fazer um gol E é isso Boa no Manoques Ah meu mano No Manoques não tem como né velho O cara é incrível Vamos lá de novo Vou tentar encaixar uma super bem encaixada aqui ó Tá, consegui pegar Opa, opa, opa Ui, 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 ui Tá, beleza Consegui defender Ai meu Deus Ah, é isso Essa aqui a gente perdeu infelizmente Ainda bem que é vitórias limitadas Mas é isso Essa é a verdade do porquê Eu não jogo de coach Vamos dar de boneco Mano, esse aqui não vai Um estuzinho hein Um estuzinho Eu sempre gostei desse boneco mano Eu sempre gostei do estuzinho Um boneco diferenciado Forte pra caramba Então eu vou estar jogando com ele né mano Principalmente com esse dash aqui Eu acho muito da hora esse boneco velho Vamos ver se eu ainda sei jogar com ele mano Se eu tô pegando boneco Eu nunca mais joguei velho Mas eu acho que contra esse time aqui Se pá Vai dar pra dar uma brincada velho Vamos lá Vou avançar pelo lado direito aqui Eu só preciso pegar um hit Depois que eu pegar um hit A brincadeira fica outra tá Beleza Agora que eu peguei esse hit aqui Eu posso sair avançando Ó, como é que funciona disso tudo Ataca e dá o dash Ataca e dá o dash Ó, ataca e dá o dash Opa, só falta acertar né Se acertar aí é legal Putz, nem pegou meu foguinho nele velho Tudo bem, tudo bem A gente consegue defender Tranquilo Vamos avançar Tem uma média aqui Eu tenho que ficar aqui né Pra não o rapaziada faz gol E aí não é legal Não é legal né Vamos ver se eu pego minha super Issozinho também é um dos bonecos que eu mais gosto também No footbrawl Porque né Ele sempre tem super Então sempre eu posso tacar meu dash Ó, taca aqui e vir pra cá Tá, tudo bem Só falta acertar também né Vou correr né Pra recuperar minha vida Correr Será que ela vai usar a super? Ui, ela usou a super pra poder ir pra cima Mas aqui eu vou guiar mano Beleza, consigo levar Vou usar a super pra quebrar Será que eu levo ela? Ui Beleza, beleza Ela conseguiu E ainda mano Essa jogada foi legal mano Só faltou matar ela Mas eu consegui matar o coach E avançar E fazer com que ela ficasse nervosa Pra chutar né A bola mais estranha né mano Mas deu, deu Vamos ver se conseguiu fazer mais alguma outra jogada Beleza, ó Mesmo esquema Eu taco isso aqui E uso isso aqui ó Ataco e desvio Beleza, consegui desviar E é isso né mano GG Mais um gol pra conta É assim que se joga destuzinho velho Que gostoso mano Você chuta pra um lado Olha pro outro Jogou Joga pra um lado Joga pro outro Via Nossa, que boneco legal velho Ó, vou ter que correr aqui Viou do tipo da Mandy Beleza, espera esse bagulho cair aqui velho Aqui eu vou ter que avançar ó Como é que funciona É o mesmo esquema né mano Mano, tá tudo bem Ela conseguiu desviar Tá, vou atacar pra cá Desvia Já consegui meu subwoo O esquema é esse Tá, eu vou ter que correr aqui Senão eu morro Tá, opa desvia Beleza, eu vi que ela tava voltando ali Então já meti o pique já Aqui eu vou ficar por trás da parede ó Avançou pra cima Ele não vai me esperar Agora desceu de volta Beleza E é isso né mano Pra você ser rápido Eu normalmente gosto de usar auto fire Tá ligado Se eu for fazer aquele esquema Tá, aqui não vai dar pra fazer gol Não era pra ter tocado pra mim Calma, mas dá hein Aqui dá pra fazer alguma coisa Calma, desvia Beleza Ó, usou isso aqui Vai Usou isso aqui Vai E é isso GG né meu mano Esse é o estuzinho pra conta Nossa, que boneco gostoso Sempre gostei de jogar com tudo Bonequinho legal O cara vai E vai indo de um lado pro outro Pra cima pra baixo Cara, como a gente ainda tá no futebol Obviamente eu vou tá jogando um pouquinho De tiquezão né Também, cadê ele Tiquezão O brabo pra inaugurar minha skin Eu falei pra vocês Eu vou jogar de tique Eu vou jogar de tique Porque eu peguei a skin Eu vou jogar com a skin Então eu vou jogar com a skin Gastei meu dinheiro todo Então né Tem que jogar com a skin Pegamos um L primo A Jesse e um Amex E mano Vamos lá Dudinha, Dario e Mr. Thomas Dudinha Meu mano Mr. Mimmi Vão de arrasta tá De tique não tem erro né mano É só jogar e avançar E se pá ainda eu faço gol Se pá Não faço não Aí já quero demais né velho Aí eu sou um tique né mano Eu sou mais do que Ó, dá pra fazer velho Ó, calma Vou esperar ele pular Pulou Puts Ah, mas aqui eu fiz Mas aqui eu fiz Tudo bem E é isso Golaço de tique Pois é né mano Falei de ti que dá pra fazer ainda, papai Tem frescura, não Ó, eu vou tacar isso aqui bem no meio Porque a Max, obviamente, né Vocês sabem qual que é a estratégia, né Usou a super avanço, maluco Boa, o El Primo vai acabar morrendo pra minha cabeçuda Vou ter que ficar aqui mais secuado Beleza, vai acabar morrendo Morreu pro meu mano Vou avançar e já vou Mano, um bagulho aqui eu não posso pegar a bola Vou tacar todas as minhas bumas ali, ó Porque a Jess, a Max vai voltar Vai tomar todo o dano, né, mano Beleza Safe agora é só juntar todos eles, ó Ele vai pular pra cima de mim E é isso, bolaço El Primo Eu acho que você não tá ligado Mas é meio que futebol, tá ligado Você tem que ir pra bola E não pra cima de mim É, né, mano É isso que você tem que fazer Você tem que fazer com que a rapaziada Fica raiva de você A ponto de querer me matar Ao invés de fazer o gol E ainda é pro fim da minha missão ainda, meu papai Ui, vamos lá, vamos lá Raro Super raro Meu Deus, super raro Sobe, 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 sobe Ai, meu Deus, mano Mas tudo bem, super raro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai Nossa, mano Mano, muito duplicador Muito Caraca, 572, mano E vamos pegar a recompensa aqui É mais 50 blinks, mano Mano, é muito, velho Agora a gente tá em bolo de camada, hein, velho Acho que aqui eu posso jogar de Edgar, hein Ah, papai Pois é, né, mano Vamos ver isso aqui Carrego super c% mais rápido Sei, não gosto, velho Acho que eu vou pegar isso aqui Isso aqui mesmo Pois é, papai Pai, vai de Edgar, né, mano Vocês sabem, né Que eu gosto bastante do Edgar, né, mano Então eu vou estar jogando um pouquinho com ele também Pra provar que esse boneco é forte, né, mano E a gente pegou um Grum E um Dyna Meu Deus Aí vão falar que eu ganhei Só porque tem dois lançadores, né, velho Aí eu já tô ligado já Mas vambora O esquema aqui é Eu tentar pegar Tentar ir avançando aqui, ó Lentamente Até eu conseguir Eita, pega Aí, aí foi troll Nossa, aí eu trollei Mas tudo bem, tudo bem Dá pra recuperar, velho Aquele stanzinho foi que eu não tinha visto, mano Muito projétil Mas nada, nada, nada Vamos lá O esquema é Depois que eu pegar a minha primeira super A brincadeira vira outra, né, mano É só eu jogar com mais cuidado E desviando Tá, agora eu vou ter que coar desse Se, meu mano, eu corro Desviei Se eu vier pra cima dele Ele morre Beleza, morreu, tá Não quero gastar minha super Ele desvia Eu dou tiro dele Beleza, olha só Agora que eu tô com minha super A brincadeira vai ficar mais legal Ele vai pular em mim Eu vou pular lá Nos brawlers dele Vou usar isso aqui Pra tentar pegar esse daqui E é isso Acabei morrendo Porém, levei dois Então, no final das contas Valeu muito a pena, tá ligado Já vou pegar minha super de novo É isso, mano Eu tenho que usar minha super encaixadamente Pra poder já pegar ela de volta Depois Ó, vou pular nesses dois aqui Porque aí ele não consegue fazer muita coisa, né, mano Ok, eu levei esse E é isso, né, mano Caraca, eu acho que eu matei um cinco, velho Eu vou ver, mano A jogada foi minha, obviamente Ó, bem encaixado Se eu pular nos dois Eu vou recuperar mais vida Então é isso Olha só, quatro barra dois Que tá ótimo, né, mano Morri duas vezes Levei quatro E é isso Pois é, velho Edgar é um boneco forte, mano Você só precisa saber Jogar com ele direitinho, velho Vamos mais um aqui Vambora, vambora Eu gostei de Edgar Vou jogar com o Edgar aqui mesmo Vamos lá Agora a gente pegou uma Shelly e um Byron A gente vai ter um certo probleminha, eu diria Eu vou vir aqui pela direita A Ames tá na base, tá A Willow tá no lado esquerdo Eu acho que é a única boneca Existem dois bonecos que conseguem fazer alguma coisa, né, mano Agora se a Willow jogar Aí fica legal Ó, vou avançar pra esse Byron Não vai dar Vou ter que acabar recuando Mas minha super já tá recarregando Esse aqui é o problema, tá ligado Eu sou muito dependente da minha super Em mapas mais abertos Com esse, né, velho Ó, vou avançar pra cima Será que eu levo? Nossa, mano Não chega o ataque, velho Mas com isso A minha super já tá praticamente recarregada, né, mano Eu acabei morrendo uma vez Porque eu não consegui alcançar Mas agora o jogo já virou outro, tá O que é que eu vou ter que fazer? Beleza Desviei do tiro dela Ela vai tomar esse dano Nossa, aí ela Tudo bem, tudo bem Vou ter que recuar, ó Gastou o acessório Vou vir pra cá Agora o que eu vou fazer? Vou usar meu acessório E vou vir pra cima dela Aqui em cima dela Eu vou ter que recuar Ele usou o acessório exatamente E esse ele acertou, velho Aí foi troca Esse aqui já tá um pouquinho mais difícil Mas tá dando pra recuperar ainda, mano Tá dando pra jogar Já tô com minha super de novo A única personagem que eu não posso pular É a Shelly Exatamente assim como eu pulei, né, velho Nossa, eu fui controlado Tudo bem Tá, não vai conseguir fazer muita coisa É só meu mano quer escorrer E ele não atirou em mim É isso que a gente tem que fazer Porém, eles tão ganhando Porque eu acho que o meu mano O Kez acabou morrendo, né, velho Putz, eles tão ganhando Porque, né Meu mano, o Kez Alguém do nosso time Tava com muito ponto de poder E acabou morrendo, velho É isso, vambora, velho Vambora, não tem frescura não, meu mano Vamos continuar com o Edgar Que eu gostei dele aqui E é isso, mano Gay ou Tiki E outro Edgar, né, velho Vamos lá Esse Tiki aí já tá na palma da minha mão O Gay vai ser o mais chato E o Edgar vai ser, né Meio a meio, né, mano Não tem nem o que falar, velho Ó, já vou avançando por aqui, ó O Edgar tá lá do esquerdo, aparentemente Vou pegar esse negócio daqui E já vou correr, né, velho Agora a gente já tá com a vantagem O que é que eu devo fazer? Ó, ajuda Ajuda aqui, né O bom contra o Tiki Aqui eu tenho vantagemzinha Vou pegar o Tikizão Se o Edgar pular em mim Eu posso usar meu acessório E acabar levando ele, né, mano Tranquilo Porque ele não tá com Quer dizer, eu não sei Se ele tá com esse acessório, né Ó, vou ajudar ele aqui, ó Tranquilo Acabei levando E agora que o Gay Usou o acessório Eu posso vir pra cima, tá ligado? Putz, aí ele Ele tinha usado a super O acessório ele ainda tinha Beleza Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá A gente agora tá perdendo O que é que eu vou ter que fazer, velho? Tenho que jogar mais na estratégia Tomar cuidado Aqui eu posso vir Andar pra cima desse Edgar E eles quase entregaram A vantagem dele Mas não foi suficiente Mas o que é que tem agora? Eu? Boa Ele vai gastar o acessório? Gastou o acessório Agora sim eu posso pular Em cima de todo mundo, velho Pulei em cima de todo mundo Nossa, velho Não morreu ninguém, velho Meu Deus do céu Aí foi trova, velho Vocês viram isso? Tudo bem, tá quase empatado Tá, o Edgar matou o 8-bit O Edgar vai morrer Mato o Edgar, mato o Edgar Vou acabar ajudando pra matar o Edgar Porque ele tá a estrela Então eu vou vir aqui pra cima desse cara Boa, levamos E agora é só levar mais um, hein, mano Agora o Gale Acabou os acessórios dele, velho Tem que tomar cuidado contra o Edgar Porque se ele pular no 8-bit O 8-bit não faz nada Ele não quer o que eu vou fazer Vou ficar mais ou menos perto do 8-bit Pra ajudar, tá ligado? Caso o Edgar pule Ó, exatamente Agora, exatamente O Edgar entregou Ele jogou bem Porque ele pulou em cima do 8-bit Porém, né, ele jogou mal Porque pulou em cima dos três, né Então acabou indo de arrasta E é isso Craquizão pra conta Amigo, é isso, velho É esse jogo de Edgar, mano Aqui, ó Com a cabeça Quando você começa a pensar Você começa a jogar bem de Edgar 540 pra conta Chegamos pra 60 E fica de olho no canal Porque eu simplesmente vou fazer Todas essas missões Faltando pouquíssimo Eu acho que um dia Ou dois dias Eu já vou fazer todas as missões Vai ser um vídeo inteiro disso Então se tu gosta desse tipo de vídeo, velho É bem satisfatório assistir, né, velho Então já se inscreve E fica de olho, velho Aqui nesse mapa É um mapa bem mais aberto, né, mano Eu acho que eu vou estar treinando novamente É... A minha mira, né, mano Porque, eu não sei se você se percebe Mas eu sou de jogar de braulas em médio A curto alcance, né, mano Longo alcance Não sou de jogar muito Então eu vou estar jogando com eles Justamente pra treinar, né, velho O cara treina em modo desafio mesmo Tô nem ligando Então eu vou estar pegando a Piper Que é o melhor exemplo pra isso, né, velho Vou estar pegando esse poder estrela daqui E o de atirar dentro do mato Eu acho que eu gosto desse poder aqui, velho E o de rastreador, obviamente Hum, será que eu gosto do gato de precisão? Hum, será, velho É nocaute, velho Eu acho que eu vou usar o gato de precisão Porque pode haver algum buzz Algum edge Alguma coisa assim, né, velho Vou estar usando os dois poderes de estrelas E vambora, né, mano Eita, já Mano, já vou me desculpando aí Vocês rapaziada Porque a mira vai tá criminosa, velho Mas vambora, né, velho Como nem que vocês sabem que não tem desculpa A gente vai e vai A gente pegou um tique Nossa, a distância desse boneco é muito longa, mano Caraca, ó Já vamos dar um tiro aqui, ó Será que pega? Opa, já peguei um já Nossa, se eu tivesse com o bagulho Eu já tinha acertado já, velho Ó, tem um brawler aqui Tá, ele deve ter passado pra esse lado, né, velho Essa mendie eu pego? Pego, hein Ui, papai Ih, ela acha que ela morre, hein Ui, se esse bagulho fosse mais rápido A gente iria levar Ó, será que eu pego ele? Pego Eu vou esperar minha vida recuperar Porque esse bolho vai avançar E vai tomar esse tiro aí Exatamente na boca E essa bibia Essa bibia aqui também, ó Ui, papai Faltou um pixel Eu vou ficar aqui, ó Só cuidando pra ela não avançar, velho Essa bibia não vai avançar Tomou E na boca Na boca Ai, papai Nossa, mano Frescura O pai aqui tá com a mira fiada, velho Pode ser o que for E é isso, mano Vamos ver Ó, já pulou aqui, ó Já tomou na boca E aqui ela vai recuar, velho Ih, ela não recuou, velho Jurei que ela ia recuar Já tomou ali também E aqui já vai tomar aqui também, ó Ó, ó Estratégia É isso, velho Meu Deus Que gameplay, meu zan Nossa, mano Caraca, 4 barra 0, velho Pai, tá muito bom, velho Nossa, mano Eu pensei que minha mira tava horrível Mas ela ainda tá muito boa, né, mano Ah, o manual do Brawl Pode sair de Mas eu nunca vou sair do manual do Brawl, né Vamos lá Aí essa aqui eu já vou jogar horrível Pra compensar a anterior, né, mano É assim, mano Com vocês é assim também Comigo é, velho Vamos lá Tiquezão é sempre um boneco chato Pra cair contra A gente tá contra A gente tá com o Eugênio O que é legal Eu gosto Vamos ver se vai cair alguém aqui Não caiu Já vamos fazer pressão ali, ó Já acertamos o Tique Opa, tudo bem Tá, o que eu tenho que fazer? Tá, infelizmente o meu mano Que já acabou indo morrendo Eu preciso levar essa Putz, fica difícil, velho Tá Ai, meu Deus do céu, velho Eu sou muito ruim Tá, o que eu posso fazer? Eu posso tentar ir avançando por aqui, ó E pegar essa Minha mana Nossa, os caras dividem bem Tá, tudo bem Tá, vamos ver se meu tiro carrega Beleza, consegui acertar mais um tiro E mais um Eu levo Bora, Eugênio Eugênio finalizou E é isso, mano Gente, caraca Eugênio levou dois Quer dizer, eu não sei, né, mano Eu não vi muito bem o que aconteceu Eu tava com concentrado na pene É, pois é, mano Eu falei, velho Na anterior Essa aqui tá compensando na anterior, velho Toma aí já na boca E já morreu também, velho Aqui tem uma pene que eu já vi E ela vai correr Tomou Nossa, não morreu, velho Caraca, velho E esse cara aqui vai, hein Esse aí vai Nossa, mano Mas aí também Eu ainda tô acertando uns tiros bonitos, hein, velho Aí eu vou ter que compensar Que eu ainda assim acertei uns tiros gostosos Nossa, que satisfatório, velho E é isso, mano Caraca, eu não matei ninguém Mas eu fui que ia ter mais dano Então significa que eu dei o mais dano Pra poder a rapaziada finalizar no final das contas, hein, mano E é isso Caraca, já finalizamos o desafio, velho Nossa, foi bem rápido, mano Eita, pega Meu Deus do céu, velho Vamos lá Raro, raro Vamos, velho Aumenta Ah, não, velho Vamos ver o que vai vir Opa Que é isso 20 pontos de poder Eu aceito, né, mano Eu aceito Eu vou fazer o que eu vou reclamar, hein Eu aceito, velho E é isso A gente colocou um sprayzinho aqui Novo, né, mano Nunca vou usar Mas tá aí pra conta, né, mano E é isso Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Se tu gostou, cara Se tu riu Se tu achou Se tu aprendeu alguma coisa nesse vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever E ficar de olho, né Porque tem sempre vídeo legal aqui De brauzinho Pra vocês Então é isso Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui E eu te vejo na próxima Tchau